Bem-vindo ao nosso Devocional. Hoje nós vamos ler o livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 1. Considerando que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da pregação. É realmente essa loucura acreditar que um homem nasceu de uma virgem concebida através do Espírito Santo. Esse menino nasceu, cresceu, escolheu 12 imperfeitos para serem seus discípulos e além de fazer milagres, derramou sobre esses 12 poder e autoridade para que eles também fizessem milagres. E esse homem foi crucificado, foi morto e após três dias ele ressuscitou. E hoje, após mais de dois mil anos desse feito, ele ainda continua vivo entre nós. Isso é loucura. Nós cremos nisso, não através da sabedoria humana, porque seria impossível, mas aprove a Deus que o nosso coração queimasse e nós crescemos nessa verdade através da loucura daqueles que pregam o Evangelho. O mundo é de fato loucura, mas para nós que cremos, a mensagem da cruz é poder. Por isso, viva essa loucura, crendo que ela é real. Se por acaso toda essa loucura não fizer sentido nenhum, não nos levar a lugar nenhum, e se quando a nossa vida por essa terra passar, e realmente não tiver mais nada além disso, além disso que tivemos, além disso que tocamos, nós teremos vivido como um bom cidadão, um bom filho, um bom esposo, um bom amigo. Mas e se essa loucura realmente for verdade? Aí nós temos muito a perder. E o Evangelho está longe de ser decifrado pela sabedoria humana. Desfrute dessa loucura, que é ter paz em meio à guerra, que é ser luz em meio à escuridão, que é não ter nada na dispensa, não ter um tostão no bolso, mas sorrir de alegria e dizer que o Senhor é o meu pastor, e se eu tenho Ele, nada me falta. Ah, é loucura. Viva essa loucura. Deus abençoe. Bora pra cima.